Hoje aos cães que acompanham os catadores e papéis diariamente Hoje aos cães a quem várias vezes negamos algum carinho Hoje aos cães vítimas de maltratos da população Hoje aos cães sempre ao nosso lado nos piores momentos Hoje aos cães a quem sempre negamos o interro cristão Jogando seus corpos em terrenos pautios ou em corpos imundos Onde aos cães?